No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo a mim Que tocou meu coração Quando me disse então Que de minha rainha eu seria Com a vontade pudesse acabar Que dos sonhos pudesse chegar Uma distribuição ou um beijão Cavalo de fogo Fiquei 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 Fiquei